Adão Deus fez a mulher, perfeita como é De uma costela do homem, Deus fez a mulher Deus fez a mulher, perfeita como é De uma costela do homem, Deus fez a mulher Deus fez a mulher Adão no paraíso, lamentava a noite e dia Pedindo ao bom senhor, que lhe desse uma companhia E ao despertar o sol, ele enviou ao seu lado uma linda mulher Que a rainha do mundo e na face da terra, ela faz o que quer Deus fez a mulher, perfeita como é De uma costela do homem, Deus fez a mulher Deus fez a mulher, perfeita como é De uma costela do homem, Deus fez a mulher Deus fez a mulher, perfeita como é De uma costela do homem, Deus fez a mulher Deus fez a mulher, perfeita como é De uma costela do homem, Deus fez a mulher